Sente de mim, sente de correr o dia Não é fácil de esperar, mas de noite eu tenho Eu sentindo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as costas e dar o E nessa altura E eu sei que não te errei Poder com as aparências Mas vai ter sentido Se eu não posso enganar Meu coração Chega de mentiras De negar o meu desejo Meu dinheiro, mas tudo Meu vestido do seu beijo Eu pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero que você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim E ainda você acontecer É verdade E ainda você quer viver pra mim